Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e estou direto da central de jornalismo da TV Universo com as seguintes notícias. Dupla presa por roubo tenta subornar PMs em Niterói. Uma idosa foi abordada pelos criminosos na esquina da rua Álvares de Azevedo com a avenida Roberto Silveira. Testemunhas do crime chamaram a polícia que capturou a dupla. Um deles ainda tentou fugir, mas foi apreendido. Na tentativa de evitar a prisão, eles chegaram a oferecer R$ 5 mil aos policiais que não aceitaram. O caso foi registrado na delegacia de Caraí e a identidade dos presos não foi divulgada. A Secretaria inicia a campanha de vacinação. Em Niterói, São Gonçalo e Maricá, a campanha nacional de vacinação contra a influenza começou hoje. A meta em Niterói é imunizar cerca de 170 mil pessoas. Em São Gonçalo, a Secretaria de Saúde espera que 90% do público-alvo, cerca de 180 mil pessoas, tomem a vacina. A Secretaria em Maricá não fez uma estimativa, porém aguarda a população nas suas 32 salas de vacinação espalhadas pela cidade. A campanha segue até o dia 1º de junho e o governo federal já agendou o dia D, quando há maior mobilização para 12 de maio. 40% das crianças vivem em situação de pobreza, diz a Brinque. De acordo com a Fundação Abrinque, mais de 40% de crianças e adolescentes de até 14 anos vivem em situação domiciliar de pobreza no Brasil. O que, segundo eles, representa 17,3 milhões de jovens. Em relação àqueles em extrema pobreza, os números chegam a 5,8 milhões de jovens, ou seja, 13,5%. O que caracteriza a população como pobres e extremamente pobres é o rendimento mensal domiciliar per capita de até meio e um quarto de salário mínimo, respectivamente. O estudo relaciona indicadores sociais aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade hoje? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 21 graus e à máxima de 29. Para São Gonçalo, a mínima esperada é de 20 graus e à máxima de 30 graus. Itaburaí tem previsão mínima de 18 e máxima de 29. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 19 graus e à máxima de 31. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode ver também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais!